Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Arena of Valor. Acabei de comprar 14 mil vouchers e é hora de começar a gastar vouchers aqui no Arena of Valor. Muita gente me pergunta por que minha conta ainda não foi migrada do servidor europeu, como que isso é feito? Pessoal, uma das primeiras contas a serem migradas vão ser dos parceiros da Tencent, no meu caso, eu como parceiro do YouTube. Mas, eles estão enrolando tanto para fazer essa migração, estão arrumando tantos problemas, falam que é complexo o sistema, porque não sabe o que compatibilizar dos heróis, que um servidor tem, outro não tem e etc. Cansei de esperar um pouco e o que eu vou fazer agora é upar essa conta, independentemente do que acontecer com essa migração. O bom é que na outra conta eu tinha todos os heróis quase, então a conta estava muito top, muito arcana, muito ouro e etc. Mas agora é hora da gente upar essa conta aqui. Então, uma das coisas que eu já fiz foi botar 14 mil vouchers e eu já vou comprar uma coisa muito importante aqui que eu vou mostrar a vocês. Dentro da aba aqui, Casa de Tickets, eu já vou comprar o cartão aqui de 7 dias de experiência dobrada e vou comprar também um cartão de ouro por 7 dias dobrado, porque ouro e experiência são muito importantes nesse início para liberar mais arcana e etc. Então, vou upar essa conta ao level 30, não vai ter jeito, não vou aguentar ficar esperando. E também aqui no sorteio, galera. Eu quero fazer uns sorteios, muita gente quer saber qual é a chance de tirar uma coisa ou outra, então não vou focar em desbloquear heróis. No sorteio é algo muito bom para que eu ganhe ouro, que vai me facilitar com arcanas e até mesmo, quem sabe, conseguir a joia rara. Se por acaso você já tem essa joia rara, não resgate neste momento pela skin do Valheim, não compensa, galera. Muito em breve está chegando o Malak aí para o shop e ele é um herói muito top que todo mundo quer ter, além da Irie. E essa joia é o preço que você paga. Então, vamos lá. Começar o sorteio de 5 em 5, não mostre novamente e vamos ver se a gente dá sorte. Logo de primeira nós temos, opa, mais cartão de XP. Nossa, só veio cartão de XP. Vamos sortear mais 5. Eu esqueci que tinha cartão de XP que eu não deveria ter comprado, mas beleza, pelo menos cartão de XP não vai faltar. Ouro, isso é bom, eu estava querendo ouro. Então vamos gastar, galera. Vale lembrar que, de acordo com o que você vai gastando na roleta, vai aumentando os seus pontos de sorte, que fica aqui no lado. O meu está com 32. O máximo de pontos de sorte são 200, então no 201 é garantido que você pegue a joia rara. Mas se você pegar ela antes, esse ponto de sorte vai ser zerado. Então, vamos tentar desbloquear heróis aí. Opa, bastante geminha vermelha também, que pode ser usada para comprar mais cristais mágicos, que dão mais chances de rodar aqui na roleta também. Então, eu estou gastando bastante cartão de ouro dobrado. Então, ouro e XP não vai faltar. Eu não deveria ter gastado aquelas mil lá, mas vamos embora. Vamos gastar aqui, pontos de sorte. Eu vou tentar pegar um pendente. E aí eu paro. Se eu pegar o pendente, já me ajuda. Estou impressionado que eu não liberei nenhum herói ainda. E eu queria heróis. E eu já abri mais de 50 baús daqueles 5 diários da skin do Yorn. E ainda não consegui tirar a skin do Yorn. Muita gente já tirou ela e eu ainda não tive essa sorte. Então, vou continuar sorteando aqui. Vou juntar gemas vermelhas, que é o suficiente para comprar o baú do Yorn. E aí, quem sabe, a gente tira aqui ao vivo com vocês. Então, podem ver, o meu ouro está crescendo bastante. Estamos com 18 mil de ouro já. Mais ouro chegando. Mais gemas vermelhas. Essas gemas vermelhas eu vou usar para comprar o baú do Yorn. E comprar também dentro da casa de gemas cristais mágicos. Opa! Raz! Herói novo desbloqueado. O Raz é muito utilizado no meta atual. Ele é muito OP, na minha opinião. Então, está aí. Primeira coisa boa do sorteio. Raz desbloqueado obtido finalmente. Já estamos com 77 pontos de sorte. Vamos ver qual que vai ser. Será que eu vou gastar tudo e não vou pegar o pendente, cara? É muita coisa, hein? Vamos lá. Não é possível que eu não pegue o pendente, velho. Vamos, gente. Pelo amor de Deus. Dedinho cruzado aí. Vai rolar pendente. Vai rolar pendente. Lá no servidor europeu eu já tinha. Vamos ver se a gente consegue. Opa! Bastante ouro. Tá bom. Ouro eu gosto. Eu estou precisando de ouro. Vou comprar tudo arcana nível 3. Então, se você quer juntar ouro para comprar arcana, essa é a maior maneira que eu recomendo vocês fazerem também. Como podem ver aí, 97 pontos de sorte. E nada ainda, velho. Meu gozo do céu. Me ajuda, Tencent Games. 4 mil vouchers ainda sobrando. Nada ainda. Mais gemas vermelhas. Mais ouro. Tá indo, galera. Tá indo. Vai chegar a 200 e eu não vou pegar esse pendente. Será que eu pego no 201? Cara, vai ser muita falta de sorte. Vamos lá. 112 pontos de sorte. E mais cartão de XP. Cartão de XP não vai faltar. Não deveria ter comprado, velho. Vacilei mesmo. Então, não faça o meu erro. Não compre o cartão de XP. Vá direto aqui na roleta que você economiza alguns vouchers. Foram mil vouchers gastos lá. Mas vamos lá. Vamos lá. Baú de arcana. Rapaz. 127 pontos de sorte. Só liberei um herói, cara. Opa. Foi só falar. Beleza. Ganhei uma skin. Mas não é o que eu quero ainda. Eu quero herói. Vamos sortear mais 5 aqui. Cara, e tá acabando os vouchers de 5 em 5. Tá acabando os vouchers. Oh! Pendente raro! Saiu então a joia. Cara, essa joia vai ser guardada para comprar o Malok. Então, quando sair Malok, já temos a joia. Então, agora dá para parar. Pegamos a joia. Já dá para parar. Sobrou 1.400 vouchers. Agora eu vou dar uma parada. Os pontos de sorte, como podem ver, voltou ao zero. E agora eu vou focar na conta. Vou upar ela. Vou focar nas arcanas. E trago tudo para vocês. Mas com 1.400 vouchers... Ah, vamos aqui na casa de gema, que eu falei com vocês. Então, vamos comprar 5 baús aqui do Yorn. Quem sabe eu dou sorte, né? Vamos usar. Será que rola, velho? Não rolou, não rolou, não rolou. Dessa vez não rolou. Vamos comprar um cristal mágico, que dá para comprar um todo dia. E ele vai servir para rodar lá no Lucky Draw. Então, vamos ficando por aqui. Preparem-se, porque agora eu vou upar essa minha conta. E ela vai chegar ao nível 30. E eu vou fazer um modo ranqueado, provando a vocês, tudo no modo solo. Eu vou sair do bronze ao mestre. E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal. No mais é só. Agora eu queria avisar sobre a academia, pessoal. Eu andei conversando com o pessoal e muitos me falaram. Pô, a gente não teve tempo de treinar ainda para jogar contra uma line-up fechada, que é a try e tal. Então, a gente resolveu fazer o seguinte. Até mesmo porque tem o campeonato da ESL neste final de semana. Hoje, sábado e domingo, a gente vai parar com as lives da academia. Os meninos vão treinar, vão tentar entrosar o time para na segunda-feira todos eles estarem aqui com vocês. E vocês veem esses testes ao vivo. Vale lembrar que no domingo à noite o Liken vai estar casando. Então, não vai ser possível fazer isso no domingo à noite. A gente vai deixar tudo para a segunda-feira. Então, o foco, sexta, sábado e domingo, vai ser entrosamento desse pessoal na academia. De qualquer jeito, estamos aceitando novas aplicações. É só entrar em contato com a gente pela página aqui do Facebook. E aí a gente vai ver como que vai ser esse campeonato da ESL neste final de semana. Na segunda-feira, vocês já vão ter todas as informações. Vão ter as live streams. E vão conseguir jogar comigo ao vivo. Mais uma vez, agradeço a todos, continuem treinando e fui!